e pessoal como vocês estão hoje vou trazer pra vocês três sites pra você comprar mangá barato sim galera site com frete grátis cupom de desconto promoção onde que eu compro os meus mangá galera pode ficar tranquilo vou deixar os links na descrição dos três sites ok mas antes você clicar veja o vídeo eu vou dar algumas dicas e no final do vídeo coloca qual desses três sites que você acha melhor para comprar mangá mais barato coloca nos comentários beleza galera primeiro site que eu vou trazer pra vocês que eu compro mangá esse é o que eu mais compro beleza é amazon ok vai ser vou deixar o primeiro link vai clicar nele vai cair nessa página que já separei o link pra você cair na aba de mangás com desconto bacana vai cair nessa aba que vai escolher o valor que você quer do mangá se você tiver procurando algum mangá específico você clica na lupinha e procura se não você quer ver as promoções você vai clicar até 20 reais então vai aparecer aqueles mangá que estão até 20 reais vai ter de 20 a 40 40 60 e 60 pra cima normalmente quando é lançamento galera aí ele fica nesses valores mais alto quando já passou um tempo ele fica mais barato então dá uma conferida vai nos mais baratos primeiro não se esqueça de olhar se é português ou inglês ou idioma para você não comprar errado caso você queira outro idioma beleza caro caso a maioria de vocês eu acho que quer português confere isso para não passar raiva na amazon a vantagem que você ganha um frete grátis beleza então eu compro a maioria dos mangá vem com frete grátis tem hora que eles pedem um limite mínimo lá de compra de 129 eu compro bastante mangá ou tem hora que eu pego um só já dá o desconto depende do dia bacana galera vale muito a pena se você tiver assinatura do prime vídeo também ganha um frete grátis segundo o site que eu vou trazer para vocês vai ser este aqui galera que vai ser a chopp eu vou deixar o link dos cupons da chopp de mangá na descrição você vai clicar resgatar os cupons de mangá na descrição beleza galera clicando vai cair nessa página aqui já de mangá já vou redirecionar o link pra vocês você vai procurar o mangá que você quer aqui já vai cair vários né por exemplo esse vendedor aqui que vem de mangá de 10 a 35 reais você vai clicar vai conferir que mete no yaiba o valor vai variar conforme o vendedor eu prefiro comprar na amazon que era específica com livros a chopp já meio que vende tudo então tem atenção vendedor e olha a quantidade de estrelas por exemplo esse primeiro vendedor aqui tá com 18 vendas e todo mundo 5 estrela aparentemente é um vendedor bom esse de que net no yaiba 78 venda todo mundo 5 estrela então provavelmente bom entendeu tem um vendedor que nunca vendeu você pode comprar pode mas eu recomendo comprar de quem já vendeu é mais interessante beleza terceiro site e você pode usar o cupom e o frete grátis tá pra valer a pena você calcula terceiro site que vou deixar pra vocês esse site aqui também vou deixar o link dos cupons na descrição é o site da panini pra você que não sabe é a panini ela que produz a maioria dos mangás nem tem a jbc eu acho que jbc que chama né também que produz é ea panini a panini ela vende mangá de um preço muito acessível acessível e várias promoções eu sempre antes de comprar óleo nos três entendeu prefiro comprar amazon compro segundo lugar na shopee e terceiro lugar na panini na panini costuma ter um preço um pouco mais salgado por mais que é direto da fábrica mas tem vez que está na promoção você vai clicar conferir tem vários mangá por exemplo nessa data o neverland tá ele é de 33,90 tá por 25 então já um desconto dá uma conferida não se esqueça de conferir o frete porque vai entrar no valor também e se tiver algum cupom desconto ok galera vou deixar os três links na descrição então o primeiro site que eu recomendo amazon segundo shopee terceiro panini bacana galera meu muito obrigado por ficar até o final desse vídeo deixa o like se inscreva no canal e coloca nos comentários você prefere o amazon a shopee ou a panini até a próxima que fui e aí